Ele já fica atento e vem Só o instante do raio de serviço Fala galera, fala na galera Fala na carela do curral Bora que ele vem, viu? Aí, troquei, trouxe as duas Já pode vir, já pode voltar Vem dedo do curinha, vem abc Já pode voltar, tem boi na sangue Custou, pediu, mandou, vai lá, Nilson Alô, Pedro e Alô, Roque, só a frente Certo, Augustinho, pessoa Já fica atento, já prepara pra vir Augustinho, já fica atento Vem seguir, Augustinho Vambora, manda o boi Aí, troquei, trouxe as duas Ele que vem botando, dá no mil Segura forte Vem dedo do curinha Em nome do Marquinhos, Santo Antônio Casa do Criador Vem abc, já fica atento Já prepara, Augustinho, já pode vir Augustinho, já pode vir Ó, boi, ó, boi Vai ficar pra correr Vai correr lá, vamos lá Pra descer agora Uma se foi, não pode virar mais Augustinho, já pode vir Já pode voltar, Augustinho Bora pra descer agora Não pode virar mais de maneira alguma Isso, bolário Vai lá, vai, vai, vai Augustinho, já pode vir Já pode voltar, vem, Augustinho Em nome do Marquinhos, Santo Antônio Vai descendo Augustinho, não vem Augustinho, não vem Augustinho, não vem Vai Fazinho Bozão, fica atento Fazinho Bozão, já fica atento Pra vir Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Vem trocerto, venho do curinha Vem abc, em nome do Marquinhos Santo Antônio Associa do Criador Movimento em seguida Fazinho Bozão, vem abc, mil e nove Movimento, a vir vinte Fazinho Fica atento Passinho pra vir Vai lá, mano, boi Ele quer ver, mudando Dá uma vez Segura forte Ó, boi Uma, se ele foi, pode virar Mas correu por cima No caute, pode ser Ó, boi Já pode voltar Vem mais um Bozão Vem abc, mil e nove Vem abc, seis que desce Vai, nil do curinha Dá-se ano, pode lá Máxim Bozão Máxim Bozão Máxim Bozão Aí, dá-se ano Zero Aproveitamente, já não volta mais Já pode vir Já pode voltar Vem, ele vem Máxim Bozão Máxim Bozão